O que você provoca? Que sabe lá, vai lá Uma metade não quer E a outra metade só pensa em te dar Então vê se só pode a minha chota que meu coração Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Só de olhar pra ele Só de olhar pra ele Só de olhar pra ele Por que tá impurando a cantora? Eita porra Eita porra Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá